Eu tive inclusive até uma senhora, isto para dar assim outro aspecto à conversa, muito engraçada, que me fazia, aparecia-me quase dia sim e dia não na consulta. E assim eu diria não, era uma coisa, e cada dia que aparecia tinha uma coisinha diferente, sem importância nenhuma, mas ela lá arranjava uma maneira de se infiltrar na consulta, e lá ia ela, sempre às perto de uma desistência, uma coisa de que ela estava. E teve uma vez aí 15, 20 dias sem aparecer, e eu, pronto, já estava assim um bocado a pensar o que é que terá acontecido àquela senhora, que realmente há 15, 20 dias não aparece. Ao fim de 20 dias aparece-me na consulta outra vez, com o meu moar do costume, e eu então, Dona Maria, cá está outra vez, não sei o que mais, uma grande ausência que fez. Sou tortivo de vento, não pude vir.